Você é uma das pessoas que está começando na área da pintura automotiva E já se perguntou que dá pra fazer aquela pintura marota com o famoso tufã Aquele compressor de um pequeno de ar direto que não tem reservatório de ar Nesse vídeo eu e você vamos fazer o teste e eu vou falar a minha opinião daqui E você fala a sua opinião daí E lembrando, se você tem dificuldade de fazer aquela aplicação de verniz Eu fiz um treinamento passo a passo, de passada em passada Como fazer aquela aplicação de verniz marota, sem escorrer e sem casca de laranja Eu vou deixar o link desse treinamento aqui na descrição desse vídeo E se você não me conhece, eu sou o Carl Pinturas Automotiva passo a passo Tá aqui rapaziadinha, nós estamos com o famoso tufão, compressorzinho um ar direto Você pode perceber que esse compressor aqui, ele não tem reservatório de ar A partir do momento que você ligou ele, ele já vai começar mandando um ar Beleza? Ó, então dá uma olhada Ligou, já vai começar mandando um ar, tá vendo? Eu tô com essa pistola aqui que a Bic, peça esse tinta e me mandou Então é o seguinte, essa pistola aqui, se você apertar ela de leve, vai sair primeiro o ar Apertou um pouco mais forte, vai sair o produto Porém, essa pistola aqui não é uma pistola totalmente ideal pra esse tipo de compressor Porque a pistola ideal é aquela que você, sem apertar o gatilho, ela tá soltando um ar Apertou o gatilho, soltou o produto, soltou o gatilho, parou de sair o produto Porém, o ar fica saindo aqui direto Porém, o que eu posso fazer? Aqui no ar direto, se você perceber, ele tem uma válvula, tá vendo? Que ele tem uma válvula aqui Se você abrir essa válvula, o ar vai ficar saindo direto E dessa forma não prejudica o diafragma que tem aqui dentro Por quê? Se você ficar trabalhando e não sair o ar direto, ou por aqui, ou por aqui Vai danificar o diafragma Então o que eu vou fazer aqui pra me trabalhar com esse compressor? Eu vou ligar ele, beleza? E vou abrir aqui um pouco a válvula, tá vendo? Dessa forma ele ligado, dessa forma sempre vai sair um pouco de ar por aqui E não vai forçar o diafragma Vou fazer um teste agora, prático de tudo Pra ver que realmente a pintura fica top de linha ou não fica top de linha Sem filtro, sem nada Do jeito que saiu daqui, tá vindo aqui Beleza? Então vamos lá Acompanha comigo E se gostou, já curte esse vídeo e tamo junto Vamos lá, rapaziada Agora é hora da verdade Vamos ver que isso aqui vai virar ou não, hein? Vamos lá Vamos lá Segunda demão Segundinha demãozinha Segundinha demãozinha Tá uma cruzada nessa demão, ó Segundinha demãozinha E aí Se a gente não é uma cruzada nessa demãozinha Se a gente não é uma cruzada nessa demãozinha E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aparentemente está ficando bem grossa a pintura Mas vamos dar continuidade e aí vamos ver como que vai ficar o resultado final Que não adianta falar agora e depois surpreender ou não surpreender Falar uma coisa boa e ficar ruim Ou ficar ruim e ficar boa No compressor normal tem mais ar, então fica mais fino Isso aqui é só o poliéster Daqui a pouco nós vamos entrar no verniz, aí nós vamos ver a bagaceira mesmo Agora eu vou mostrar a aplicação do verniz aqui com o tufão, compressorzinho de ar direto Não vai ter como eu entrar em muito detalhe aqui porque senão o vídeo fica muito longo Lá no curso eu mostrei na prática como você faz a aplicação que fica caça de laranja Como você faz a aplicação que dá escorrimento Aí você vai saber a forma que você não deve aplicar E como faz um laqueado top de linha, tudo isso aí no curso eu mostrei com rico detalhe, bem detalhe Mas aqui para o vídeo não ficar muito longo e o pessoal ficar saindo do vídeo Eu faço aqui um pouco mais rápido, beleza? Então vamos lá, aplicação do verniz Agora vamos fazer o seguinte, você vai dar um pause no vídeo, vai nesse comentário lá E vai me falar, quando você começou a pintar, qual compressor que você usou? O pequeno, o grande, o médio de 25 litros, de 100 litros, de 200 litros, o tufão Aquela bobinha de veneno aí Fala para mim aí qual compressor você usou Aí dessa forma eu vou te conhecer um pouco mais, beleza? Então vamos lá agora e vamos aplicar esse verniz maroto Vamos lá agora e vamos aplicar esse verniz maroto Ai mamãe Olha aí a primeira demão do verniz, ó Primeira demão do verniz, ó Vamos ver aí agora Na segunda O que vai virar esse cambiocó aqui Vamos lá Aí depois eu vou falar o que eu acho Vamos lá, segunda demão Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá. Olha a pinturinha aí, como ficou, ó. Tá aí, ó. Pá. Pá. Ó, dá uma olhada. Pinturinha com tufão, ar direto, moleque. Agora eu vou falar o que que é o ar. Bom, rapaziadinha, vou dar o meu parecer. Porém, é o meu parecer e cada um vai ter a sua opinião. E eu não tô aqui pra discutir. Estou aqui apenas pra me falar o que eu achei. É o seguinte. No fato de ser uma pintura com tufão, tufão não tem filtro de linha. Não tem um filtro do ar. Então, na linha de ar dele não vai ter filtro. Então, dessa forma, ele joga muita água. Então, devido a essa água que ele joga aí, você vai perceber que vai ter uma reaçãozinha ali. Mas eu acredito porque não teve filtro nesse tufão e ele solta muita água. E eu não sei que tem filtro de ar pra tufão. E a segunda coisa é que vai gastar mais tinta. Por quê? Porque ele não solta uma quantidade considerada de ar. O ar dele é aquele arzinho migrado. É pouco ar. Então, devido a isso aí, você tem que aplicar um pouco mais carregado. E você percebe que a quantidade de produto que vai é bastante, beleza? Então, vamos lá. Pode diminuir aqui um pouco o produto, mas gasta mais produto do que uma pintura com compressor normal. Sobre o acabamento, eu calpito nessa automativa passo a passo. Eu acho que é o seguinte, que não dá pra você fazer essa aplicação em um carro de um cliente. Exceto se você vai começar e vai pegar uns carros mais simples aí. Eu acredito que dessa forma dá pra você, tipo, atacar um mês. Até arrumar o dinheiro pra comprar um compressor melhor. Se for pra pintar o seu carro, tipo como o Rob, ah, meu carro tá arrebentado. Vou pegar esse tufãozinho e vou pintar. Eu acho que, ó, o cara dá pra fazer um trabalhinho da hora e todo mundo vai ficar surpreso. E você falar que o seu carrinho, você pintou com tufão. Então, é o seguinte, depois do polimento disso aqui, eu acho que vai ficar uma pinturinha top de linha. No fato de você aplicar uma camada de produto aí mais grossa, você vai perceber aí também que dessa forma, se você não tiver cuidado, vai evaporar. E se evaporar, vai dar uma escratéria em alguns lugares. Então, é isso aí. Mas, resumindo aí, eu acho que dá pra você fazer uma pintura no seu carro. Agora, pra pintar aí um carro de um cliente, pra você trabalhar na área da pintura automotiva com tufão, eu já não aconselho e eu acho que não vai ter uma produtividade boa. Isso daqui é só uma peça. Pode ser que você pintando um carro inteiro aí, comece a soltar muito, muito, mas muita água e vai formar várias escratérias aí, vai dar aí uma escratéria na sua pintura aí, beleza? Que se for pra pintar o seu carrinho, nada te impede de você fazer uma pintura com tufão, se você tiver aí. Mas lembrando que entre tufão e um compressor aí de 24 litros aí, 8,2 PCM, pés cúbico por minuto, eu prefiro aí 89,9,9 mais 99% um compressorzinho com reservatório de ar. Lembrando que eu não tô aqui te incentivando você a comprar o tufão pra começar a trabalhar aí e prestar serviço aí de forma profissional. Eu estou aqui falando, se você é robista e quer pintar o seu carro, com o tufãozinho aí ar direto você consegue pintar e ponto final. Doa que doer, chore quem chorar. Então compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você ficar sabendo de todo o conteúdo que tá rolando aqui no canal. Tamo junto, é nóis e curte a gente!